Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e eu venho fazer este vídeo exclusivíssimo, um vídeo extremamente sério, um vídeo preocupante e angustiante, que eu quero falar sobre uma dúvida, uma pergunta que corre décadas, eu diria talvez gerações da relação médico com o paciente. Quando você se depara com o diagnóstico de um paciente com uma doença grave, um câncer, uma doença incurável, o médico deve ou não deve contar para o paciente a sua real situação. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês nesta vez é não é para se inscrever no canal, eu quero te pedir compartilha este vídeo por favor. Você não vai estar ajudando apenas familiares de pacientes com esse diagnóstico, você estará ajudando muitos médicos que nos acompanham, médicos ao redor do mundo, que diferente do que você pensa, muitas vezes ainda tem dúvida se deve dizer ou não deve dizer para determinado paciente sobre a sua real condição do seu diagnóstico de um câncer, de uma doença terminal ou em relação a algo que vai transtornar a vida dele e a vida da sua família com o que você vai falar da sua boca. Então você deve compartilhar e obviamente quem não faz parte ainda do nosso time, do nosso canal aqui Planeta Intestino, inscreva-se no canal, clica aqui embaixo em desinscrever-se, é gratuito, vai aparecer um sininho, se você clicar no sininho você será avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas, ok? Vamos para o vídeo. Eu vou começar este vídeo contando três relatos muito tristes, que com certeza se você prestar atenção você vai ser sensibilizado. E uma das coisas que me fez gravar este vídeo foi que nos últimos três meses aconteceram esses três relatos que eu vou contar para vocês. Já aconteceu muitos relatos ao longo da vida, mas hoje, no turno da tarde, eu estou gravando este vídeo agora, já é perto da meia-noite, que é a hora que eu estou chegando do trabalho, e eu decidi, não passa de hoje. Vamos lá, primeiro de tudo que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando você procurar um médico, você tem que ter confiança no teu médico. A relação médico-paciente está muito truncada atualmente, por uma série de fatores. Pelo convênio, que muitas vezes você escolhe o médico por causa do convênio, ou se você é paciente do SUS, você não escolhe o seu médico. Mas o que eu quero dizer é que você tem que ter total confiança no seu médico. O médico tem que ter empatia pelo paciente, tratar ele como se fosse um familiar, que é o que eu faço com todos os meus pacientes. E eu digo que nós poderíamos resolver a saúde do Brasil e do mundo, se o médico tratasse o paciente com empatia. Mas também o paciente tem que ter empatia com o médico. Tem muitos pacientes que você atende, que você vê que o paciente é mal intencionado. Que você está vendo que o paciente não está ali para ser ajudado. Ele está ali para complicar a situação. Então, se essa relação não tiver boa, troca de médico. E você sabia que o médico pode se negar atender um paciente, se não for um caso grave? Você sabia disso? Isso aí quase nunca acontece. Mas sabia que o código de ética médica, por exemplo, eu estou com um paciente e eu estou entendendo que o paciente está ali para complicar, não quer ajudar, está estragando a consulta. Eu posso dizer, eu não quero mais atender esse paciente. Sabia que nós temos embasamento jurídico em relação a isso? Mas isso aí não deve acontecer quase nunca, obviamente. E você vai entender por que eu estou falando em relação a essa relação médico-paciente ser tão boa, ser tão perfeita, ser uma relação como era no passado, aqueles médicos que tinham de família, que o médico dizia, o paciente acreditava, o paciente dizia, o médico se colocava como um familiar, como um irmão, como um pai, como um amigo. Sabe por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o assunto que eu vou falar é muito sério. Três relatos chocantes a partir de agora. E aguarde o vídeo até o final, porque no final eu vou justificar o meu pensamento, doutor Fernando Lemos, se você quiser discordar ou algum médico discordar, sem problemas, sem brigas, sem mágoas. Mas eu já lhe digo, você não conseguirá me convencer. Sabe por quê? Porque eu já trabalho há mais de 20 anos com a área médica e eu já ouvi muitos pensamentos de colegas, de outros colegas, de pacientes e essa minha conclusão é muito bem embasada. Primeiro caso. Paciente, 86 anos, do sexo masculino, cardiopata grave, ou seja, problema seríssimo do coração, com três estentes, colocou um marcapasso nos últimos 12 meses, no último ano, usa uma série de medicamentos diabéticos, deambula muito pouco, tem falta de ar aos mínimos esforços e chegou no meu consultório e eu diagnostiquei nele um câncer de reto avançado já com metástases nos dois lobos hepáticos, nos dois lobos do fígado. Ou seja, uma doença avançada, uma doença incurável. Aí, depois da biópsia, chegou os familiares do meu consultório. Vieram cinco filhos, sendo que um dos filhos era um médico de uma cidade que dista da minha 420 quilômetros, estava junto na reunião e naquele momento ele estava como filho e não como médico. E eu passei esse triste diagnóstico para eles. Eu sei que foi um choque na família, eles mais ou menos esperavam, mas não a gravidade que eu passei para eles. E aí veio a pergunta desse colega para mim, um colega mais velho que eu, um colega de 58 anos. Diz para mim, eu posso trazer o meu pai em uma consulta para o senhor explicar a situação para ele? E a segunda coisa, eu gostaria de saber quando é que o senhor vai marcar esta cirurgia do reto dele para operar esse reto. Eu disse, opa lá, que bom que estão todos os filhos. Eram cinco filhos. Primeiro de tudo, eu não irei dizer para o seu pai com 86 anos que ele está com um câncer de reto, incurável, espalhado para o fígado e possivelmente em outros órgãos se nós formos investigar, talvez pulmão e talvez sério. Eu não vou dizer. Segundo detalhe, eu não vou operar o seu pai. Ele vai aguentar uma cirurgia de quatro horas, de quatro horas e trinta, uma anestesia geral, quimioterapia, ficar em UTI, isso e aquilo. Resumo da obra. Nossa conversa demorou uma hora. Choros, angústias do paciente, da minha parte, obviamente também, desapareceram e nunca mais voltaram. Quando passou dois meses deste ocorrido, marca uma consulta comigo, uma das filhas deste paciente. E eu achei que ela queria consultar para ela. Ela disse, não doutor, eu fiz questão de pagar uma consulta aqui, primeiro para lhe agradecer e, segundo, para me desculpar. Eu não entendi a situação. Ela disse, o senhor lembra do meu pai? Eu abri a ficha dele, lembrei, obviamente, de tudo, toda a situação. Nós entramos num consenso familiar e nós decidimos de ouvir uma segunda opinião. Eu não sou contra a segunda opinião. Se um paciente está comigo e não acredita no que eu digo, não sou o dono da verdade, pode pegar a segunda, terceira, quarta, quinta opinião, sexta opinião. Eu nunca fico chateado. Eu até faço questão quando eu vejo que o paciente está com alguma dúvida e digo, vá ouvir a opinião de outro médico. E eles foram ouvir e um outro colega indicou cirurgia para ele. Ele fez a cirurgia e ele morreu em 24 horas na UTI. E ela disse, eu estou aqui, sem meus irmãos saberem, primeiro para lhe agradecer a sua sensibilidade de ter dado a dica certa e pedir desculpas porque nós não acatamos a sua dica. O seu conselho de dica não precisa pedir desculpa. Em hipótese alguma. Segunda situação. Um advogado, também do sexo masculino, 62 anos, sadio, não era hipertenso, não tinha diabetes, fez um exame de colonoscopia comigo, um câncer no colo, um sigmode no lado esquerdo, a mais ou menos 20 centímetros da margem do ânus, com macite, barriga d'água, que indica doença avançada, metástases pulmonares e no fígado. Pegou a biópsia, a esposa decidiu ir sozinha na consulta e eu disse, eu não vou passar a notícia para ele. E ela disse, é a doutora? Eu disse sim, não vou passar a notícia, vou passar para a senhora, caso extremamente avançado, não vou passar a notícia. Foram no oncologista. O oncologista chegou, abriu, colocou as cartas na mesa e contou tudo para ele. Naquela mesma noite, este paciente, esse advogado se suicidou-se. E a esposa ligou para a minha secretária e relatou. Terceiro e último caso, jovem de 19 anos, com câncer indiferenciado de apêndice secal. Onde dá apendicite? Já pegando linfonodos, que são as ínguas da parte do intestino grosso do seco. Doença avançadíssima. Também com acite. Também com uma massa mostrada pela tomografia abdominal, que é algo extremamente inoperável. Já com invasão da cava, da veia cava, que é a veia que traz todo o sangue dos membros inferiores para a parte cardíaca. Também com metástase em fígado. Chegaram a mim os familiares, sem trazer essa moça. E eu disse, eu não vou dar a notícia para ela. Sugiro vocês não contarem para ela. E a situação é essa. É gravíssima. Levaram um outro colega. O colega abriu o jogo. Ela decidiu não fazer nada. Se deprimiu, se debilitou, parou de comer. 14 dias óbito. Chocante, né? Chocante para você? Chocante para mim. Que lido com morte todos os dias. E agora vem a dúvida. Doutor Fernando Lemos tem que contar para o paciente quando ele tem um diagnóstico de um câncer, de um tumor ou de qualquer doença de outra especialidade incurável. Preste atenção e compartilhe esse vídeo. Antes que eu me esqueça, aqui na descrição do vídeo embaixo tem um link do Telegram. Nós temos um canal do Telegram chamado Doutor Fernando Lemos. Um canal exclusivo. Que eu passo dicas, informações do meu dia a dia. De tratamentos que meus pacientes fizeram. De conselhos. Que vale a pena você entrar. É gratuito. Clica nesse link aí e faça parte do nosso Telegram. E quem não faz parte ainda do Instagram, digite doutor.fernandolemos. dr.fernandolemos. E faça parte lá, que lá também nós publicamos coisas exclusivas que nós não publicamos também aqui no YouTube. Eu te espero no Telegram e no Instagram. Vamos lá. Eu sempre acho que deve ser contado para o paciente do seu diagnóstico. Diferente como no passado os médicos escondiam tudo de todo mundo, eu acho que os pacientes têm que saber o que têm e a gravidade que têm. Porém, tem três exceções. Que eu vou deixar para o finalzinho do vídeo, nós estamos quase acabando. O paciente que é hígido, que tem condições de fazer tratamento, de operar, de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, ou enfim, outros tratamentos. Independente se tem 60, 70, 80 anos. Tem pacientes com 80 anos. Que tem uma pressãozinha alta, não tem diabetes, tem condições de viver muitos anos. Eu faço questão de chegar muito bom de cabeça. Eu faço questão de dizer para o paciente, olha, o teu caso é este e é este. Mas fica tranquilo que eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou entrar na luta contigo, ou é este direcionamento, ou é para este profissional que tem que ir. Porque o paciente tem que ser ajudar. Quando o paciente sabe o que tem, e ele tem capacidade vital, capacidade física e sanidade mental, para administrar aquilo, obviamente eu digo, sempre eu abro o jogo, eu tenho fama de ser muito aberto com meus pacientes. Eu digo, é assim, é assim. Eu digo, hoje eu acho que eu tive uns seis casos de câncer de intestino, intestino reto. Todos os pacientes, eu abri o jogo hoje, todos. Com toda a calma, toda a cautela, todo o amor, todo o carinho, toda a empatia possível. Mas eu disse, porém tem três exceções que eu tenho certeza, mesmo que você discorde de mim. Três situações que eu tenho certeza que não deve ser contado para o paciente. Compartilha. Vamos fazer chegar em muitos médicos isso aqui. Vamos aumentar a humanidade desse nosso planeta e o teu compartilhamento faz uma grande diferença. E você curtir esse vídeo aqui também, é importante, curta. Isso aqui é importante para o nosso canal, dá um like, é importante. Você não vai gastar nada. Dá um like, é importante. Primeira exceção. Crianças, adolescentes e jovens com menos de 21 anos. É o meu critério. Criança, pequenininha, até os 10, 12 anos. Não preciso nem dizer, né? Não tem capacidade intelectual nenhuma nem entender o que está passando. Adolescentes e jovens não têm estrutura emocional para chegar e despejar um caso gravíssimo em relação ao que ele está passando. Uma doença incurável. Algo que talvez vai levar à sua morte. Ele começa a morrer ali no consultório. Ele pensa em tirar a sua vida. A partir daquele momento ali, eu puxei o tapete, eu tirei o chão dele. Nesse caso inicial, crianças, adolescentes e jovens com menos de 21 anos, eu converso com os pais, com os familiares próximos, com pessoas que têm capacidade de administrar essa péssima notícia. E eu, de um jeito todo especial, eu trago algumas revelações para esse jovem, para esse adolescente, para ele talvez poder se ajudar. Mas nunca abro totalmente o jogo. Segunda exceção que eu não conto a gravidade do caso. Pacientes idosos que já não estão com a sua sanidade mental muito boa. Ou estão com aquele esquecimento. Ou estão já com uma dificuldade de entendimento. Eu não digo porque não vai acrescentar em nada. De vez em quando, eles vão ter um lapsos de mundo, que eu digo, a lucidez. E aquilo que vai chegar na mente deles não vai adiantar para nada para o benefício deles. Eu tenho que passar para os familiares próximos, para os filhos, para os irmãos, para os netos que estão junto ali, para eles poderem juntamente comigo administrar, porque essa pessoa não tem mais capacidade intelectual de decidir as coisas como uma criança. e o terceiro caso, que para mim é óbvio, são casos incuráveis. Independente se a pessoa é extremamente idosa. Casos irressecáveis. Não tem como operar, não tem como fazer químio, não tem como fazer rádio. Esse paciente idoso que eu contei, como é que o paciente ia ser submetido a uma cirurgia extensa de amputação abdômeno perineal do reto com colostomia, radioterapia, quimioterapia, com 86 anos. A famosa morte pela cura. Ele morreu por tentando a cura. Para que que eu vou dizer isso para uma pessoa que a doença é incurável? Eu estou, novamente digo, puxando o chão dela. A morte começa ali no meu consultório. Deixa viver um dia de cada vez. O ser humano não tem estrutura física, mental e espiritual para viver o amanhã. Por isso tem muitas pessoas angustiadas. Muita ansiedade. Se você vive o amanhã, viva o presente. Por isso que o nome diz é presente. É um presente de Deus. É o hoje. Viva o hoje. E essas pessoas, elas podem viver um mês, dois meses, dez dias, seis meses. Deixa viver o dia. Por que você vai matar ela no teu consultório? Três casos não se diz. Crianças, adolescentes e jovens com menos de 21 anos. Pessoas idosas que não têm mais a sua sanidade mental, a sua lucidez em dia. E terceiro caso, doenças totalmente incuráveis, irressecáveis. Pessoas que não têm condições de fazer cirurgias, ou por causa da idade, das comorbidades, ou porque a doença está muito avançada, não tem o que fazer. Não tire o chão dessas pessoas. Esse vídeo é um vídeo muito, muito sério. Eu preciso do teu auxílio para compartilhar, nós ganhamos o mundo. se inscreva no canal agora, clica no link embaixo aqui e entra no nosso Instagram. Faz parte da nossa família, nosso canal Dr. Fernando Lemos. Ok? Instagram Dr. Fernando Lemos. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.